Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto aqui em Brasília. Vamos acompanhar agora uma entrevista coletiva. Do cidadão brasileiro Archer, na Indonésia, nós tomamos uma série de medidas, além daquelas que normalmente vinham sendo, de forma cotidiana, tomadas pela Embaixada Brasileira, para elevar às mais altas autoridades uma tentativa de resolução desse gravíssimo fato. A presidenta Dilma Rousseff manifestou seu desejo de conversar por telefone com o presidente Vidodo e, nesse particular, já há cerca de oito dias, pelo menos, nós convocamos o embaixador da Indonésia no Brasil, aqui no Palácio, para transmitir esse desejo da presidenta Dilma Rousseff. Como não havia resposta, nós reiteramos, convocando uma segunda vez o embaixador da Indonésia aqui, para informar que nos parecia urgente que essa conversa telefônica pudesse ocorrer. Depois de uma série de iniciativas, inclusive algumas nossas diretas, em Jacarta, hoje pela manhã, às oito horas, horário de Brasília, a presidenta pôde conversar por telefone com o presidente Vidodo. Os senhores e as senhoras têm uma nota que está sendo distribuída nesse momento, onde está detalhado, digamos, o teor dessa conversação. O que dela pode se resumir é de que não houve sensibilidade por parte do governo da Indonésia para o pedido de clemência do governo brasileiro, não só para Marcos Archer Cardoso Moreira, como também para o Rodrigo Goulart. E que, portanto, em princípio, pelo menos, para Marcos Archer Cardoso Moreira, a execução deve se dar na meia-noite de domingo, hora de Jacarta, o que corresponderá mais ou menos às três da tarde, hora de Brasília. A presidenta, como está na nota, lamentou profundamente essa posição do governo indonésio e chamou atenção para o fato de que essa decisão cria, sem dúvida nenhuma, uma sombra nas relações dos dois países. Eu queria mencionar rapidamente que esse assunto se arrasta por cerca de dez anos, posto que a condenação de Marcos Archer data de 2004. Nesse período, nós realizamos um conjunto de iniciativas que se consubstanciaram em pelo menos duas cartas do presidente Lula, quatro cartas da presidenta Dilma, uma série de apelos pessoais feitos aos dois presidentes, ao presidente anterior da Indonésia e a esse novo presidente, apelos pessoais feitos, seja quando da visita do presidente Lula à Jacarta, seja em encontros dos dois chefes de Estado em reuniões internacionais, como a Assembleia Geral das Nações Unidas, e, ao que tudo indica, esses apelos foram sem acolhida, não tiveram acolhida por parte do governo da Indonésia. Ao mesmo tempo, a Embaixada Brasileira realizou um extraordinário trabalho lá, o embaixador Paulo Alberto Soares, deu toda a cobertura jurídica, médica e psicológica aos presos e também realizou contatos com embaixadas de outros países que têm seus concidadãos condenados também à morte, e todas essas iniciativas foram também frustradas. Eu, pessoalmente, também sigo instruções da presidenta da República, mantive contatos com a anunciatura apostólica e fiz chegar à representação da Santa Sé no Brasil, um pequeno dossiê com os dados sobre essa execução e me foi assegurado que seria enviada à Secretaria do Estado do Vaticano para que Sua Santidade pudesse interceder em favor de uma atitude de clemência por parte do governo indonésio que, sinceramente, quero lhes dizer, me parece absolutamente improvável. Eu queria informar também a todos os jornalistas que, no imediato, o embaixador Sérgio Danese, no Itamaraty, entregará um dossiê completo com todas as iniciativas que foram, durante esses 10 anos, tomadas pelo Ministério de Relações Exteriores, representando o governo brasileiro, para que fosse poupada a vida dos dois cidadãos brasileiros. Então, eu me coloco à disposição de perguntas. Só lhes peço que, compreendo que, em função de uma série de problemas que nós temos, eu não tenho um tempo infinito. Então, vamos ter que ser bem objetivos. Obrigado. Bom dia. Édula Lula, do Jornal Brasil Econômico. A nota fala em repercussão negativa para a relação bilateral. O senhor fala que vai criar uma sombra nas relações. O Brasil pensa em algum tipo de retaliação? Veja bem, nós, em primeiro lugar, queremos estender até o último minuto a nossa expectativa de que essa decisão possa ser revertida. O Ministério de Relações Exteriores e a presidenta, ela mesma, estão estudando todas as alternativas no caso de que venha a se confirmar essa execução. Eu, hoje mesmo, ainda falei com o ministro Mauro Vieira, que abreviou a sua volta dos Estados Unidos, onde ele estava fazendo a sua transferência definitiva para cá. E vocês compreenderão perfeitamente que, antes de que nós tenhamos a confirmação desse trágico acontecimento, seria precipitado da parte do governo anunciar qualquer alternativa. De qualquer maneira, fica a observação geral, que isso cria, sem dúvida nenhuma, uma mancha, uma sombra no relacionamento bilateral. Bom dia, Tânia Monteiro, Jornal do Estado de São Paulo. Professor, por gentileza, qual foi a justificativa que o presidente da Indonésia deu para a presidente Dilma durante a conversa para dizer que não tinha como atender ao pedido de clemência? Bem, eu não quero ser porta-voz do presidente Vidodo, mas o que eu posso dizer é que são fatos que são amplamente conhecidos da imprensa. O presidente Vidodo fez a sua campanha eleitoral, enfatizando muito na necessidade de aplicação da pena de morte para crimes vinculados a tráfico de drogas. Ele procurou dizer, na conversa de hoje, que ele não tinha alternativa, que eles tinham sido submetidos a processos legais, que tinham sido obedecidos todos os ritos jurídicos. ao que a presidenta contestou, dizendo que ela não estava questionando o ordenamento jurídico, ela estava simplesmente falando como chefe de Estado de um país onde a pena de morte não é aplicada, pelo menos no seu período republicano, e que o apelo que ela fazia era um apelo de natureza estritamente humanitário. Em algum momento, a presidente chegou a falar com ele sobre a possibilidade dele vir cumprir a pena no Brasil ou de ser transformada especificamente em pena de prisão perpétua? Houve uma explicitação disso? Não, a única figura a qual ela se ateve é a figura que está prevista na legislação indonésia. Nós não podemos fazer invenções jurídicas nesse momento. A figura que existe na legislação indonésia é a figura da clemência. E essa figura foi rejeitada pelo presidente. Agradeço a todos e vamos esperar que um milagre possa reverter essa situação. Muito obrigado. Essa foi a entrevista ao vivo de Brasília com o assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia. Ele falou sobre a situação do brasileiro Marco Asher, de 53 anos, que está preso na Indonésia e foi condenado por tráfico de drogas. Tem a execução marcada para o próximo domingo. Na Indonésia, o crime de tráfico de drogas é punido com pena de morte. Segundo o assessor da Presidência da República para assuntos internacionais, a presidenta Dilma Rousseff conversou por telefone com o presidente da Indonésia, Joko Vidodo, mas não houve clemência. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.